É picanela, vai! É picanela, afirmado pode três, come cu, come xeré Vai! É picanela, é picanela, vai! É picanela, afirmado pode três, come cu, come xeré Vai! É picanela, índio come xota Índio come, come cu, índio come xota Índio come cu, índio come, come, come cu Come cu, come xeré Come, come cu, come xeré Vai! Índio come cu, índio come cu Come, come cu, come, come xeré Vai! Índio come cu, índio come cu Come cu, come cu É picanela, vai, é picanela Afirmado pode três, come cu, come xereca Vai, é picanela, é picanela Afirmado pode três, come cu, come xereca Vai, é picanela Indio come xota, indio come, come cu Indio come, come, come cu Who, 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 Who Tchau, tchau.